Oi, meu amor! Você tá gostando de ficar aqui? Você tá fazendo piquenique com a mamãe? Que neném mais linda com essas perninhas de fora, ela quer falar! Mais uma vez viemos fazer um piquenique super simples, só sentar embaixo da árvore, porque hoje tá fazendo 23 graus, o dia tá muito bonito e a Olivia tava enjoadinha dentro de casa, então nós viemos sentar aqui, porque ela ama, ela realmente ama a natureza. Toda vez que a gente vem pra cá, ela começa a falar e falar, não para! Oi, meu amor! Você tá feliz? Eu tô muito feliz, mamãe! Nicos tá trabalhando e eu tava dentro de casa com a Olivia, e como a gente não tem muito tempo pra fazer muita coisa dentro de casa, então eu resolvi vir sentar aqui com ela, porque afinal eu dedico realmente o meu tempo pra Olivia. Quando ela tá acordada, eu tento ficar o máximo possível com ela, brincando, conversando com ela. E a... A felicidade, gente! Olhando as árvores, ela sempre ama vir pra cá. Olha que delícia! Ô, Soninho! Tá falando, mamãe? Eu adoro isso, mamãe! Eu adoro isso, eu adoro, eu adoro isso! Eu adoro isso, mamãe! Agora são sete e meia da noite, nós viemos fazer uma caminhada aqui no parque, e esse finalzinho de tarde é maravilhoso, o sol tá se pondo e é muito lindo aqui. Nessa região onde a gente mora é só natureza, vocês veem muito parques, né, nos meus vídeos, porque aqui a gente mora perto da praia, perto dos lagos, então não é movimentado igual Amsterdã, mas o bom é que aqui fica pertinho de Amsterdã, fica 20 minutos só, de trem ou de carro. É super fácil ir pra outras cidades maiores, mas a gente ama viver aqui, principalmente com criança. É uma paz, não tem perigo, então é muito bom! Olhando as árvores, papai voando drone. Oi, minha linda menina! Josefina, Josefina sempre do lado. Hoje nós viemos aqui na loja Baby Park trocar a cadeirinha da Olivia, eu tinha comprado pela internet, e aí a cadeirinha chegou com um cheiro de urina tão forte, a gente abriu a caixa e tava assim aquele cheiro horrível de urina. Aqui está a caixa da cadeirinha. E aí, minha linda menina! Estamos aqui na loja e aqui fica a seção das cadeirinhas que eu já já mostro pra vocês. O Micos vai colocar a Olivia na cadeirinha de balanço aqui. Gente, eu vivo falando dessa loja pra vocês, né, eu amo demais essa loja, eu acho incrível. Que linda! Oi, baby, olha! Ai, que lindo! Olha a cara dela! Mamãe, eu adoro essa cadeira! Leave, amor, leave her! Não, vamos ver a outra. Jesus Christ! 209 euros a cadeira. Ela ia amar, mas como que faz? Gente, essas cadeiras são muito legais. Olha isso, fica balançando a criança. 289 euros. Olha essa! O Micos vai colocar a Olivia. Vamos ver a cara que ela vai fazer. Uau! Mamãe! Olha que chique! Isso é muito chique! Mamãe, isso é muito legal! Agora o Micos aumentou a velocidade, olha isso, a criança vai viver dormindo. A Olivia não ia nem acordar com essa cadeira. É muito engraçado. É muito engraçado. Olha a cara dela, gente! Ela tá amando as cores. Ok, agora. Ela não vai querer sair da cadeira. Por favor! Eu quero ficar, mamãe! É, a mamãe não pode comprar a cadeira. Custa 289 euros. Já que eu tô falando da cadeirinha, olha aqui essas cadeirinhas. Tem muitos modelos. Olha, essa é muito legal. 259. 179. E agora, vamos ver o que o Micos tá aprontando com a Olivia. Baby, Ney! Ela não pode ainda. Ah, a que a gente comprou é essa rosa aqui. Eu amei esse tom de rosa seco. Foi essa. Então, esse é o modelinho da cadeirinha. Ela é muito legal. Tem a rosa escura. Mas a gente quer... Hum, smell. Also. Yes. Gente, aqui tá cheirando urina. O mesmo cheiro que eles levaram pra gente. And? Doesn't smell here. Only here, amor. O Micos tá achando que o cheiro de urina é do material da cadeirinha. Eu já acho que é do local, mas não sei. Muito estranho. Olivia acabou de mamar. E aí, eu coloquei ela aqui na cadeirinha perto da mamãe pra eu mostrar pra vocês. A cadeirinha que eu comprei pra ela. Direitinho, pra vocês verem como que ela é. Eu acabei de mostrar no Instagram. E muita gente tá me falando que eu fiz uma ótima compra. Muita gente tem essa cadeirinha e realmente ela é muito boa. Então, eu tô feliz de saber. Porém, ninguém falou que a cadeirinha veio com cheiro. Então, só a minha veio com cheiro. Mas, eu acabei de tirar a cadeirinha da caixa. E o que tá cheirando não é a cadeirinha. É a caixa. E gente, é um cheiro muito forte de urina. É muito estranho. Mas, eu vou jogar essa caixa fora e vou lavar a cadeirinha agora com vinagre. Me falaram pra lavar com vinagre. Pra desinfetar e tal. Passar até álcool. Mas, deixa eu mostrar a cadeirinha pra vocês. E eu também comprei esse pratinho. Olha que lindo. Não resisti. Tive que comprar um pratinho pra Olivia, né? Cadeirinha nova precisa de pratinho. E aí, ele custou R$4,99. 5 euros. É da marca Little Dutch. E eu realmente gosto porque eu acho super delicado. Olha a cor, que lindo. Rosinha. Então, deixa eu mostrar a cadeirinha pra vocês. Tirei ela aqui da caixa. Deixa essa caixa pra lá porque ela tá fedendo. Mas, a cadeirinha é muito linda. Olha, a gente tira o assento dela. E aí, quando a bebê tiver maiorzinha, ela pode sentar sem o assento porque aí fica maior. Por enquanto, como ela é bebezinha, fica aqui. E aqui do lado, fica essas presilinhas pra colocar na cadeira. Como aqui tá mostrando, ó. Coloca aqui na cadeira e aí fica bem seguro. E aqui atrás, eu tiro essa mesinha e coloco ela aqui. Pronto. Encaixei. Olivia senta aqui. E aí, pra tirar, do mesmo jeito. Achei muito legal. Aqui na caixa, vem mostrando direitinho como que é pra usar a cadeirinha. Olha. A gente coloca ela na cadeira normal. Aqui tem uma imagem do bebê sentadinho no chão. A gente pode colocar no chão, no sofá, na cadeira. E aqui, sem o assento fofinho, porque a criança já é maior. Então, é bem interessante. Como a Olivia é tão pequenininha, eu achei que essa cadeirinha seria muito legal. Mas aí, eu vou mantendo vocês informados sobre o que eu acho da cadeirinha, até quando ela vai usar. Mas, por enquanto, eu tô feliz. E agora, eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz. Eu sempre falo pra vocês da loja C&A e a loja H&M pra roupinhas de criança. Eu amo a loja C&A e a loja H&M. Então, eu tô entre as duas. Eu sempre vou nas duas e acabo encontrando coisinhas bonitas nas duas. Então, na H&M, eu comprei esse sapatinho pra Olivia. Achei muito lindo. Só que eu tô, assim, indecisa com o sapatinho. Porque, mesmo que eu ache bonitinho, não para no pezinho. Eu acho desconfortável. Mas eu tô achando que eu vou trocar ele por um tamanho maior. E, por enquanto, eu deixo a Olivia sem sapatinho. Achei ele muito lindo. E ele custou R$7,99. Comprei esse joguinho que vem a blusinha, a calça legging com o lacinho da mesma cor. Eu comprei o tamanho 74, que é o número que ela vai começar a usar agora. Ela usa o tamanho 68, mas já tá ficando pequeno. Então, essas são as roupinhas do número 74 que eu já estou comprando. Então, eu comprei esse joguinho que custou R$12,99 lá na H&M. Comprei também esse vestidinho. Achei muito fofo. Ele custou R$7,99. Todos do tamanho 74. E comprei esse vestidinho aqui que eu achei muito lindo. Ele é de telinha. E esse vestidinho custou R$9,99. E lá na loja C&A, eu comprei esse conjuntinho de calça legging. Olha a estampinha que gracinha pro verão. Com essa blusinha e esse lacinho. Eu adoro quando vem os lacinhos combinando. Esse conjuntinho da C&A custou R$12,90. Então, essas foram as comprinhas que eu fiz pra Olivia. Papai, mamãe, é bem-vindo os turcos. Agora o papai vai colocar a Olivia na cadeirinha pela primeira vez. Eu lavei ela, tá bem limpinha agora. E o cheiro não era na cadeirinha, era na caixa dela. Muito estranho, mas tá limpinha. Ah não, meu Deus! Que linda! Gente, eu não aguento isso. É muita, muita fofura, mamãe. She can't see it, amor. Oi! Ei! Ei, menina! Tá na hora do jantar! Ah não! This is really cute! Como que pode, mamãe? This is lacquer! This is lacquer! No dia que a gente comprou a cadeirinha, a gente colocou a Olivia, ficou uma gracinha. Só que depois a gente foi no pediatra e a gente conversou que já queria começar a sentar a Olivia. E a recomendação da pediatra foi que a gente não começasse a sentar a Olivia antes dos 5 meses. Se a gente quiser sentar ela agora com 4 meses, a gente até pode, mas que não passasse de 5 ou no máximo 10 minutos. Então a gente acha melhor seguir essa recomendação. E a recomendação da própria cadeirinha também é pra crianças a partir de 5 meses. Mas afinal, o bebê não vai começar a comer agora com 4 meses mesmo. Então não faz sentido sentar na cadeirinha. A introdução alimentar da Olivia, a gente tá querendo começar agora a partir de 5 meses também. Introduzindo frutas, cenourinha, colocando pra ela sentir o gosto. Porém, isso aí já é assunto pra outro vídeo. Quando a gente começar a introdução alimentar dela, a gente vem mostrar pra vocês, porque eu acho que vai ser uma fofura. E sobre o sapatinho que eu comprei pra ela, o Rosinha, eu fui lá trocar o sapatinho mesmo. Acabei não comprando o outro, porque eu achei super desconfortável. Eu acho que a Olivia ainda tá muito nenenzinha pra usar sapato, não é confortável. E agora, aqui na Holanda, tá fazendo calor. Então eu vou deixar ela com o pezinho livre. Se eu encontrar, igual muita gente me mostrou lá no Instagram, que no Brasil tem sapatilhas de meinha. Que é muito bonitinho, mas eu ainda não encontrei aqui na Holanda. Se eu encontrar, eu vou comprar pra ela. Mas por enquanto, eu resolvi trocar o sapatinho. E aí, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu acabei fazendo. Porque a gente é assim, né? Vai na loja trocar alguma coisa ou devolver, acaba comprando mais. Eu troquei o sapatinho por uns pijaminhas pra Olivia, tamanho maior que ela vai começar a usar agora. E comprei algumas coisinhas que estavam na promoção. Então lá na loja H&M, eu troquei o sapatinho da Olivia por esses pijaminhas. Ela já tem esses pijaminhas com a mesma estampa, porque eu sou apaixonada nessa estampinha. Ela tem, só que como ela vai começar a usar o tamanho 74, eu já comprei maiorzinho pra ela também. Então é o kitzinho com três. Vem essas três estampinhas. Esse aqui é muito fofo, branquinho. E esses três pijaminhas por R$17,99. A Olivia vai começar a fazer aulinha de natação em breve. A gente já tá querendo começar na próxima semana. Então eu fui procurar maiozinho pra ela. E olha isso, gente. Que gracinha. Comprei esse maiozinho pra ela na loja pré-natal. E também é o tamanho 74. E esse maiozinho custou R$12,99. Eu até encontrei na loja Rema também uns modelinhos bonitos. Mas eu gostei mais desse daqui. Na pré-natal eu também comprei uma roupinha que tava na promoção. Que é esse conjuntinho de blusinha e bermudinha. Achei muito fofo e gostei da cor também. E esse conjuntinho custou R$7,00. Uma coisa importante pra vocês quando estiverem comprando roupa de bebê. Sempre comprem de algodão. Eu sempre compro só roupinhas de algodão pra ela. E eu também comprei protetor solar pra Olivia. Eu comprei esse La Roche aqui. Aqui não tá falando a partir de qual idade usar no bebê. Mas a farmacêutica me falou que eu já posso começar a usar. Só tomar cuidado com o olho e a boquinha dela. Eu já comprei porque agora vai ser verão aqui. Em caso da gente sair e for pra praia. Mas eu não pretendo expor a Olivia ao sol. Não vou sentar com ela no sol. Mas se precisar eu já comprei. E comprei o meu também. Porque eu só uso esse daqui. La Roche. Já tem muito tempo. Eu gosto bastante. E eu tenho muito melasma. Então eu não posso ficar de jeito nenhum sem protetor solar. Cada um foi R$17,00. Eu comprei isso aqui. Pra cozinhar alimento a vapor. Eu achei um preço muito bom. Paguei R$9,00. Espero que seja bom. Se vocês já tem dele. Me deixe nos comentários. Me deixe saber se você gosta. Se vale a pena. Eu acabei comprando porque o preço estava muito bom. E como ela vai começar a introdução alimentar em breve. Eu já preferi comprar agora. Então essas foram as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou agora através desse vídeo. Se inscreva no canal. Me acompanhe lá no Instagram. Estou todos os dias lá. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto